Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos madelos, só mandelão Diretamente DJ Gouveia Se eu bater no bumbum, você deixa no final da trepa, cê ganha gorjanta Que não dá tempo, você deixa no final da trepa, cê ganha gorjanta Tá com fome, japonês é safada, agora o Silva te manda Ô japonesa do caralho, quer sushi ou sashimi? Eu não falo japonês, então me mama gostosinho Então me mora gostosinho, então me mora gostosinho Então me mora gostosinho, então me mora gostosinho Japonesa do caralho, quer sushi ou sashimi? Eu não falo japonês, então me mora gostosinho Se eu bater no bumbum, você deixa no final da trepa, cê ganha gorjanta Que não dá tempo, você deixa no final da trepa, cê ganha gorjanta Uhhhh Long 21 Diretamente DJ Dedo Pera Tchau!